Olá pessoal, aqui quem está falando do CC Jardim, sou o primeiro Dan. Hoje eu vou passar para vocês aqui uma técnica bem simples, né? De Mauá Shigiri para os alunos iniciantes. Ministro aula em escolas, condomínios. Atualmente estou dando aula na academia Oxigem Fontes. E também na academia Zump e Recanto do Tampo Belo. Então vamos lá, uma técnica bem simples, como eu falei, para alunos iniciantes em faixa branca. A técnica se consiste dessa maneira. Geralmente a pessoa começa a lutar com a perna esquerda na frente, né? E uma oaxi vem com a perna de trás. Dessa forma fica muito fácil para o seu adversário fazer a defesa. Então aqui a gente vai fazer ao contrário. Vamos fazer um kisame no ashigiri. Vou ficar aqui na base com a perna esquerda na frente, e a minha perna é melhor. Eu vou avançar o meu chute. Olha, como fica. E a perna no rosto. Então vou fazer mais lentamente para vocês poderem observar. Venda. Oxi. Oxi. Avança. E chute. Venda. Oxi. Oxi. Vai, vai. Pronto. Cinco. Oxi. 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 Oxi.